O que é o seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá O que é o seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá A 27 de outubro desse ano No setanto é nambucano vai estremecer o chão Em Najá, no valo do Morchotó Quinze horas de forró, não é brincadeira não O que é o seu grupo convidando o povo está Convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá O que é o seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá A comissão de apoio satisfaz está vendo Rita Moraes e Márcia Moraes também Na Liga Fizei, Joana Clé do Clebinho Lucilânia com carinho apoiando a festa vem A Luciana e ao lado de José Ivan Tudo com ideia sana apoiando de verdade Aí o do Izeleiro apoiando permanece Assim a festa acontece na maior tranquilidade Dos que é o seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Dos que é o seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Nas atrações, Paulo de Anel e Nibanda Fazemos a propaganda, é mil e forró de nós Paulinho e Nininho, Elinunes se incentiva Almeida e Olavo Silva com firma dos Queiroz Evaldo Silva com Carlos Cavalcante Delmiro Barros garante sua presença marcada Mais atração na festividade tem E o Manovaldo também e Fernando da vaquera Dos que é o seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Dos que é o seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Mulher bonita chega de todo lugar Pra quem gosta de dançar tem forró a noite inteira Sai uma banda, entra outra em seguida E a festa é bem dividida, cheia de mulher faceira Dos Queiroz com o grupo que organiza Convida o povo e avisa e a turma se manifesta Agradecendo as senhoras e senhores E os patrocinadores que estão apoiando a festa Dos Queiroz seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Dos Queiroz seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Primeiro circuito de forró de vaquera e destina já agitada com toda a população Durante a festa o forró é um estouro Vai ter lance de namoro, de amor e de paixão Quem organiza é o festival animado Que é deixar tudo filmado com CD e DVD A festa é boa no valo do Mojotó Com namoro e com forró, tudo pode acontecer Dos Queiroz seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Dos Queiroz seu grupo convidando o povo está Para o circuito de forró de vaquera e najá Vamos para a najá minha gente O primeiro circuito de forró de vaquera e najá A organização de dos Queiroz e seu grupo A dupla Zé de Almeida e Alain Silva Agradece o apoio dos produtos Irã De Inajá para toda a terra Com a organização Armando Rodrigues Agradece o apoio dos produtos Irã 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 Agradece o apoio dos produtos Irã